Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, tá? Pra falar sobre o meu programa de montagem das mãozinhas, tá? Eu comentei sobre esse programa que eu tenho, eu comentei em um vídeo, tá? E me perguntaram muito e hoje eu vim falar um pouquinho dele, tá? Eu não vou mostrar como funciona porque, assim, quando vocês comprarem ele vocês já vão receber vídeos ensinando passo a passo como utilizar cada um deles, tá bom? Senão o vídeo vai ficar um vídeo muito comprido e aí vocês não vão querer assistir, tá? Esse aqui é o programa de montar a mãozinha automático, tá? Não é que nem o Photoscape que você tem que ter a imagem PNG e tal, tal Aquela complicação toda que eu já mostrei pra vocês como funciona, tá? Eu gravei aquele vídeo pra ajudar as pessoas que não tem condições de comprar o programa, tá? Mas o programa ele é muito barato, qualquer pessoa pode ter E você que trabalha com película aí vai ajudar muito, já vai ajudar muito você com isso, tá? Então, assim, ó, ele vem assim, ele vem vários tipos de mãozinha Vem pezinho, vem infantil, vem mãe e filha, vem dedinho Então, assim, você pode escolher o modelo que você quiser e pode criar a mãozinha automático, tá? Essa cartolinha aqui, ela serve pra você editar uma mãozinha já pronta, tá? Você vai colocar aqui a mãozinha que você já tem Às vezes você não tem essa mãozinha ali disponível pra você editar, né? Então, você pode inserir, ó, a mãozinha que você não tem Você pode inserir aqui e você pode colocar o código nela, colocar a marca d'água, tá? Quer mudar o código de lugar, só você mudar e assim vai, tá? Vamos voltar lá pro início A mãozinha que eu mais gosto Tem várias que eu gosto, mas a que eu uso mais é essa daqui, tá? A mãozinha, ela já vem com brilho, ela fica perfeita, tá? Eu uso muito esse aqui, ó E assim, você procura a imagem que você quer Quer colocar essa minha aí, aqui, ó E você quer colocar, no elástico, você quer colocar um desenho diferente Um desenho de lacinho, tá? Aí fica assim, ó, que gracinha Ou você pode colocar cor de esmalte nos outros dedos, ó Vendo que gracinha? Aí você vai e cria a mãozinha Você clicou aqui em criar mãozinha Automaticamente, você vai criar Essa mãozinha vai ser criada na pasta onde você salvou o programa, tá? Aqui nessa pasta aqui, ela vai ser salva aqui, tá bom? Pode ficar cegado que ela vai salvar aí Criou a mãozinha Ó lá, a imagem foi criada Você pode ver aqui, ó Que ela foi criada aqui, tá? Pronto Outra coisa que eu gosto muito nesse programa É o... Que é o programa que cria automático, tá? Você clica em criar automático E você vai na pasta que você tem aí Essa aqui é uma imagem teste, tá? E você só clica na pasta que você quer Que ela cria e clica em ok Que ele já vai criar automático E já vai vir para essa pasta aqui, ó Onde está o programa, tá vendo? Ele está criando automaticamente, tá vendo? Essa aqui é a primeira que a gente criou sozinha E agora aqui é automático, tá? Tem todo o passo a passo desse criador automático Tem todo o passo a passo dele, tá? No vídeo, quando você compra o programa, tá? Eu não sei explicar aqui detalhadamente, gente Cada programinha aqui Cada função vai demorar demais Porque tem muita função Muita função legal, tá? Aqui você pode já criar o... Criar elas com códigos Pode já criar ela com a marca d'água Aqui tem tudo, tá? Enquanto está criando aqui Você não pode mexer Agora vamos falar o seguinte É... Tem outros programas aqui também Que ela vende, ó Tem o... De montar cartela, gente Você pode montar cartela automático, tá? Ó, tem vários tipos de molde, ó Tá vendo? Tem esse molde de formato da unha Você pode colocar o push Tem gente que gosta de colocar o push Tem gente... Se você quiser pôr o código em cada cartela Tem como você pôr cor É nome do cliente, tá vendo? Aqui, ó Você vai ter a opção de já... Os tamanhos, ó Tá vendo? Das cartelas disponíveis Tem um monte aqui, tá vendo? Tem infantil, ó Tem vários modos aqui já salvos Pra você já, ó Já criar, tá vendo? 1,7 por 1,5 E assim vai Então você criar a cartela aqui E tem um vídeo de como você mexer nele, tá? Aqui, ó Função nova Muito legal aqui Que você vai... Pode já... Já vai espelhado já, ó Esse daqui, ó O cartelas... Criador 2.0 Tá? O antigo lá Ele só criava por uma direção Esse aqui você pode já espelhar a imagem Pra ficar uma... Uma pro lado direito E uma pro lado esquerdo, tá? Aí depois você fala assim Ah, tem outro programa Pra organizar as imagens? Tem esse daqui, ó Organizador de imagens, tá? Esse daqui É... Tem várias funções também Pra você organizar Casadinhos Abulso Combinando duas imagens Dedinho simples Gente, tem muita coisa, tá? Então assim Você me pergunta Quanto custa esse programa? Esse aqui Na época que eu comprei o da mãozinha Ele era R$45,00 O catálogo do Creator A cartela Ele também era R$45,00 Só que era R$1.0 Agora já lançou o R$2.0 Ele era R$45,00 E a mãozinha Eu paguei R$35,00 No programa da mãozinha, tá? Então assim É o seguinte Você falando assim Que você... Ah, eu falando Que você viu o vídeo da Fabiara hoje Ah, eu vi o vídeo da Fabiara hoje Falando dos programas Eu vi mais ou menos como funciona Eu gostei Eu quero comprar Você vai pagar Simplesmente pelos três programas R$55,00 Você não pode perder essa promoção, gente Você não pode perder por nada Sai muito, muito barato, tá? Você comprando os três juntos Sai por R$55,00 O da mãozinha é R$35,00, tá bom? Aí você... Fora isso Você falando que vi meu vídeo Você vai ganhar também Uma pasta Com mais de 5 mil imagens Ó Essa aqui, ó Já tá tudo por tema Carnaval Borboleta Bolinha Boa esponja Tem vários temas Tudo separado Tudo por tema separado E ainda mais Tudo Com códigos Tá, ó Pra você montar Daquela maneira que eu fiz ali Pra vocês Pra vocês verem Como criar automático Tem... As imagens tem que estar numeradas Dessa maneira aqui, ó Os casadinhos Combinado, né? Combinado Essa imagem combina com essa Ó CB001 Underline 3 E assim por diante, tá? E aí ele cria automaticamente A mãozinha pra você Aqui, ó Tá vendo? Já criou todas Olha que linda, gente Fica perfeita As imagens Tá vendo? Perfeitas Então Essa é uma coisa Eu gosto muito Nesse programa Além do preço Ele cria as imagens Perfeitamente, tá? Você pode falar Que você viu meu vídeo Que você vai ganhar Esta pasta Com mais de 5 mil imagens Organizadas por temas Ó Angry Beards Tem vários, gente Tem vários Ó Tá vendo? Vários desenhos Vários Muito legal, tá? Então Essa foi uma dica Bem rápida pra vocês, tá? Porque Se eu explicar Toda função Eu queria explicar, gente Todas as funções Só que Vai ficar um vídeo Muito comprido E como já tem vídeo Do Luiz Manuel Costa Que é o esposo Da G Películas Que vende o programa Então não adianta Eu explicar mais uma vez Porque ele já explicou E ele explica Você consegue entender Perfeitamente, tá? Mas essa é As funções mesmo Que o programa tem Que eu gosto muito E aí Se interessarem aí É só você entrar em contato Com eles Eu vou deixar tudo certinho Eu vou deixar O contato deles Aqui embaixo No bloco de informações Aqui na descrição do vídeo Tá? Eu vou deixar Vou deixar tudo certinho Pra vocês terem contato com eles Não esquece de falar Que viu meu vídeo Que você vai pagar Nos três programas Apenas R$55 E vai ganhar Aquela pasta Organizada com mais de Cinco mil imagens Numeradas Beleza? Então eu espero Vocês tenham gostado do vídeo Então até a próxima dica Beijos Tchau Tchau Tchau